No final do século XIX, porque o Morro da Conceição foi de Conceição, mas no final do século XIX já não existia mais uma igreja que pudesse atender a comunidade local. O nome da santa permaneceu no Morro. Então os moradores, principalmente os descendentes portugueses, que vieram se estabelecer aqui no grande movimento econômico do corpo, resolveram então construir uma capela que atendesse as necessidades religiosas do local. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, colocar a devida importância da santa que dava nome ao Morro, já que o Morro da Conceição, eu vou falar disso mais adiante, ele surge justamente a partir da colocação de uma primeira capela no século XVIII, lá no início que ele põe ela. Então essa capela vestindo mais simples, quase chegando a um neogote, é um neogote simples, é de 1892, e é dessa capela que todos os anos sai a procissão, durante a festa da santa da Conceição, em dezembro. Então o Morro fica cheio de gente, apilhado, é um dos momentos culturalmente mais movimentados do Morro da Conceição. Obrigado.